Sejam amigos, é mais um grandioso vídeo de Tion Life, né? Vou falar mais sobre o Real Seas aí, afinal de contas, o nosso queridíssimo grandioso campeão aí de batalhas está pronto pra mais uma, né? E com mais novidades, é óbvio, né? Eu nunca chego nesse canal aqui com essa novidade do nosso queridíssimo Real Seas. Eu tô gravando um vídeo direto do Real Seas aí pra mostrar pra vocês tudo que tá acontecendo nesses últimos tempos aí. Então vamos lá. A nossa queridíssima Real Games aí, acabou postando nesses últimos vídeos, ontem, no caso, todos os animais... Deixa eu botar em tela cheia aí, não sei se é que eu vou conseguir, né? Deixa eu deixar pequenininho, meu, não dá pra ver, dá pra ver, né? Isso ia ficar tão gigante. Aqui temos, pra mim ficou menor, aqui temos o porquinho, temos o javali, também aparece aqui no lado, ó, o porco e o javali. Tem também o caranguejo, uma cobra, que aparece também aqui, e o dinossaurão aqui. Não, eu achei que tinha sido esse que vai dar a mesma foto, não, não foi. Também tem um urso, um lobo e um alce. Tá tranquilo até aí. Tem bastante coisinha, mano. A vida dos animais do... Do Real Seas aí, ó. Cara, tá... Tá bem feitos esses animais aí. Agora temos aqui. Nossa, o... Mano, essa girafa aí... Mano, no anime ela não era tão bombada assim, né? Mano, cara de brava essa girafa tem, mano. Os caras fizeram muito bem feita, mano. Não pode ser que essa girafa não era assim. Eu lembro do bicho ser tão magrelinho, mano. Aí parece um bombada aí, mano. Parece um campeão de peso aí, mano, que vai nocatear todo mundo. Vamos lá. Depois temos o nosso... De uma fruta... A... A soul é isso? É, só espero que não esteja passando isso aí pro... Pro negócio. Não é copy, não é certo. Tá, aí a soul... Seria a finalização... Tá aí fora a áudio. Que provavelmente deve passar. Sei como. Tá certo aí? E aqui embaixo... Opa. Nossa, não deu o Dino... Esse daí... Não deu. É que eu acho que ele já tinha mostrado, né? Eu não sei se ele já tinha mostrado, não. De qualquer forma, nós vamos lá pro... Discord. Lá dá ver do mesmo jeito. Só vem aqui em Halcyas. Mais pro lado, ó. Aqui tinha um girafão. Aqui tinha um palado. Ah, mano. Não tem. Os caras botaram só no... Ah, não. Eu acho que eles tinham botado mais antes no... Não, não botaram não. Eles não botaram ali, no caso, né? Do... Tá... Da luta aí desse monstro. Ó. Tentei a medo desse negócio aí. Calma, lá. Deixa eu entrar primeiro, então. Não tava preparado pra uma coisa dessa daí. Que isso daí é uma pura bomba. Deixa eu ver se vai dar tudo certo. Ah, deu tudo certo já. Beleza. Mano, a música é muito boa, cara. Na verdade, isso aqui foi botar no canal do YouTube, então tá tranquilo. Acho que pode passar pra vocês ouvirem aí. Mas nem passa. Ficou bugado, eu acho. Ué, que tá muito baixinho. Acho que tá muito baixinho. Sim. Vamos voltar. Aê. Muito boa essa música, cara. A animação dele também, mano. Mano, parece que o cara vai... Cair na pancada, mano. Ficou muito bem feito. Tem os olhinhos mexendo em tudo, mano. Massa. Massa demais, mano. Massa demais. E aqui também tem o Girafão, ó. Muito top, mano. Ficou muito bem feito, mano. Parabéns pros envolvidos, que eu acho que... Eu não lembro mais quem foi deles aí. Mas ficou muito bom, cara. Mas tinha o nome aí que tava passando. Antes. Antes tinha o nome. Dos envolvidos aí, mano. Mano, tá muito lindo esse jogo. Quero ver a hora que chegar isso pro... Pro Shinobi, né, mano. Shinobi Life 3 da Real Games Loud. Então, tanto faz. Como queira chamar aí. O magnífico jogo. Tá muito bem feito, cara. Isso daí. Muito bem feito mesmo, hein. Parabéns mesmo aos envolvidos aí. Tá brincadeira aí. Ficou muito, muito, muito bem feito, cara. Ficou muito bem feito, mano. Muito bom, muito bom. Então seria isso mais ou menos o vídeo. Não tem muito mais do que eu falar, né. Sensacional, hein. A vida animal toda do jogo. Tá top, cara. Então, muito obrigado a assistir o vídeo aqui. Quem não deixa o like, tá no nosso canal. E é isso. Falou, valeu. E até a próxima.